Ok, ok, Fátima Bernardes, como é que a filha dela e do William Bonner, a Beatriz, uma das gêmeas, né, são três, trigêmeos, como é que ela trata o Túlio Gadelha? É pai drasto? É padrasto? Ou vem cá, Túlio? Veja! Beatriz, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, curtiu o Rock in Rio em dias diferentes, se dividindo entre a companhia dos amigos e da mãe. Então, com meus irmãos e com a minha mãe eu vim domingo só. Nascei, eu vim com a Júlia e hoje eu vim com um amigo meu. Você veio com a sua mãe e veio com o seu padrasto, né, com o Túlio. Como é que é a tua relação com o Túlio? Então, ele vem pro Rio de vez em quando, mas é bem natural, assim, a gente se dá bem, ele também, minha mãe tá super feliz, então a gente super aceita. A jovem concorda que a mãe mudou desde o início do relacionamento com o Túlio Gadelha. Ela tá mais bonita e mais feliz, você concorda comigo? Também acho. Sendo filha de pais famosos, Beatriz contou como lida com a fama e o foco da mídia sobre ela. Eu não me considero famosa, na verdade, mas não sei, eu acho que desde que eu nasci assim, os meus pais são famosos, então eu tô muito acostumada. E não chega a me atrapalhar não, porque geralmente quando eu tô sozinha não tem muita gente em cima não, é bem tranquilo. Para a surpresa de muitos, ela revela ter interesse em seguir os passos dos pais. Você tem vontade de seguir carreira na TV, jornalismo ou não? Não. O que é que... Acompanhar, acompanhar, acho que como foi a carreira deles de perto, acho que a gente... Acho que a gente pôde ver que realmente não é o que a gente queria, entendeu? Aí cada um foi pra uma área diferente. Você faz o quê? Eu tô fazendo design. Ai, que legal, e já tá trabalhando? Ainda não, agora eu vou começar a procurar estágios. Ainda não, agora eu vou começar a procurar estágios. Ainda não, agora eu vou começar a procurar estágios.